Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família também. Hoje em todos os nossos templos realizamos a reunião para troca de coração. A primeira acontece às sete da manhã em São Paulo, depois às nove, quinze, dezenove e trinta em todos os templos. Amanhã, com muita alegria, eu vou estar na Celso Garcia, sete, sete, sete no Braz, àszenove e trinta, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação profundamente. Esteja entre nós. Creio que será muito abençoado e nós vamos ficar felizes. Domingo nós temos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer condenado. Domingo batismo. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, faça, porque Jesus está voltando. Olha o que diz aqui em segundo a reis nove, no vinte e dois. Quando Jorão viu que Jeú, viu Jeú, perguntou, você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu, como pode haver pais? Jorão era filho de Acabe com Jezabel. E puxando um pouquinho, no período em que Acabe reinou, casado com Jezabel, ela vinha do Sidônios. Por influência dela, Israel se tornou espiritualmente um lugar derrotado. Por influência dela, a vida espiritual do povo foi totalmente derrotada. Porque Acabe levantou altares por toda parte, Abau, construiu um templo, um templo em Israel para adorar Baal. Levantou uma infinidade de sacerdotes de Baal para sustentar esses sacerdotes. Exploravam o povo ao máximo. E com isso, o povo foi se corrompendo espiritualmente. Porque à medida que a religião voltada, voltada para adoração a Baal foi instituída em Israel, lamentavelmente, um grande número de pessoas penderam para adoração a Baal. Bom, nós vemos profetas do Senhor serem assassinados. Jezabel mandou muitos profetas, mandou assassinar muitos profetas. Bastava se opor, era assassinado. Então, ela matou os profetas do Senhor. Ela foi uma assassina dos profetas do Senhor. Elias lutou e foi muito perseguida, inclusive chamado de perturbador de Israel. Porque ele era totalmente contrário, naturalmente, àquela miséria, àquela decadência espiritual em que se tornou o país. Porque quando a vida espiritual vai mal, o resto vai mal. Se você tem uma vida espiritual miserável, consequentemente, não há como a sua vida ser bem sucedida. Não há. Ainda que você tenha algumas situações que pareçam caminhar, certamente, você será uma pessoa. Se a sua vida espiritual é uma vida espiritual decadente, miserável, pode acreditar que você, ou a pessoa que tem essa vida espiritual miserável, é uma pessoa infeliz. Porque sem Deus não dá para viver. Algumas pessoas acham que podem viver sem Deus. Elas até vivem. Mas não são realizadas de forma alguma. De jeito nenhum. Então Israel se tornou, assim, um lugar destruído espiritualmente. E também financeiramente, porque é uma seca muito grande, a bênção do Senhor não estava sobre Israel. Havia muita derrota. E aí, então, Deus começou um trabalho sério. Falou para Elias. Para ele ungir Jeú como rei. Que o Senhor iria usar Jeú para exterminar com aquela idolatria. E ungir também Eliseu como sucessor de Elias. E aí, começou uma obra. Acabe foi morto em combate. E veio Jeú. E veio Jeú. E Jeú foi um líder... Deus certamente o escolheu, porque ele, além de agressivo, ele era prático. Um líder agressivo e muito prático, objetivo para agir. E ele começou a eliminar de Israel aquela adoração a adoração a Baal. E foi até as últimas consequências. Foi até o fim. Até terminar com tudo. Matou todos os descendentes de Acabe, Jezabel, tudo. E nesse momento, Jorão, que ainda reinava, que era filho de Acabe, se aproximou dele e falou, você vem em paz, Jeú? Ele falou, como haver paz? Com toda essa idolatria e feitiçaria que a sua mãe... de sua mãe, Jezabel. Como pode haver paz? Então, essa frase é uma frase de bastante peso e que faz a gente pensar. Que a verdade é que algumas pessoas, elas buscam paz em meio ao pecado. Elas estão em pecado e elas querem ser felizes. Elas querem paz. Elas querem vitória. Mas não há como você ter uma vida abençoada, realizada, se a bênção de Deus não está lá. E Deus não pode operar favoravelmente na vida de uma pessoa que é dominada pela idolatria e feitiçaria. E quem levou aquela idolatria e feitiçaria para Israel foi a Jezabel. E o povo foi corrompido. Então, havia muita idolatria e muita feitiçaria. E quando nós falamos de idolatria, nós devemos lembrar que a palavra de Deus fala tanto a arrogância, a iniquidade, a avareza, a cobiça, a autopiedade, são como pecado de idolatria. Como também tudo que ocupar o lugar de Deus na sua vida vai se tornar um ídolo. Qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus na sua vida, que deve ser o primeiro, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Então, tudo que ocupar o primeiro lugar na vida de uma pessoa vai se tornar um ídolo. Aquilo vai se tornar um ídolo. Consequentemente, essa pessoa vai cometer pecado de idolatria. E de feitiçaria. Feitiçaria também. Toda pessoa que se rebela, que se opõe ao que diz respeito a Deus, se opõe à palavra de Deus, a direção vinda de Deus, se opõe a Deus e a tudo que pertence a Deus, a quem é de Deus, essa pessoa comete, ela está se rebelando, ela está cometendo o pecado de rebelião, que é como pecado de feitiçaria. Então, isso é muito profundo. Porque a Bíblia diz, e sério, porque a Bíblia diz que os idólatras e os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Então, o idólatra não é só aquele que vai lá e compra uma imagem de um santo ou de alguma entidade e coloca em casa. Ou que vai lá e comete bruxaria, bruxarias várias e todo tipo de bruxaria. Não são só esses os considerados idólatras e feiticeiros. Mas também os que se rebelam contra Deus, contra o que vem de Deus, contra aquele que é de Deus, está cometendo, é como, a rebelião é como pecado de feitiçaria. E a idolatria, à medida que você é uma pessoa que cobiça, é uma pessoa avarenta, é uma pessoa arrogante, a iniquidade faz parte da tua vida, a autopiedade, porque a autopiedade também é a idolatria. Então, você está cometendo idolatria. Quando Deus deixa de ser a prioridade na vida de uma pessoa, algo passou ocupar o lugar de Deus. Aquilo se torna um ídolo. E quem tem um ídolo na vida, seja ele qual for, pode ser o dinheiro, pode ser um relacionamento, pode ser um filho, pode ser muitas coisas. Esse ídolo é, aquilo que ocupa o lugar de Deus na vida de uma pessoa, se torna um ídolo. E isso é idolatria. Então, aí vamos caminhando. Eu tenho falado sobre isso continuamente. Quando você vai à igreja, e eu quero dizer a você, você pode ter sido apresentado, pode ter sido gerado dentro da igreja. A sua mãe foi a gestação inteira na igreja, foi apresentado na igreja, foi criado na igreja, batizado na igreja, casou na igreja, recebeu todas as bênçãos e participou de todos os eventos. Talvez, não sei, acabou morrendo na igreja e como em alguns lugares em que até a pessoa é velada na igreja. Mas se você não tiver um relacionamento sério com Deus, maduro, a verdade é que você realmente pode acordar no inferno. Porque, às vezes as pessoas acham que só porque elas agora se intitulam cristãs, se batizaram, eu sou cristã, eu estou na igreja, eu vou para o céu. A Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, não vamos herdar o reino dos céus. A Bíblia diz que a porta que leva ao céu, ela é estreita e apertada, tem pressão nessa porta. A Bíblia diz que eu devo negar a mim mesmo, se você quiser seguir o Senhor, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga. Tem muita gente que tem sido morno e busca a Deus apenas pelo que ele pode fazer, não busca a sua face. Não prioriza a Deus, não anda em teireza, não tem teireza moral, de caráter, o caráter não foi moldado ao de Deus. A integridade não faz parte da vida da pessoa. Ela deixa passar coisas importantes para Deus. Ela acaba se tornando morna e o morno é o que se engana, porque ela quer a igreja, mas ela também quer o mundo. Então ela acaba parecendo um pouco com a igreja, um pouco com o mundo, às vezes mais com o mundo, às vezes um pouco mais com a igreja. Ela nunca toma uma decisão, ela fica em cima do muro. Ela quer os benefícios da fé, mas ela também quer participar das coisas, dos prazeres, das ilusões desse mundo, das mentiras desse mundo. E ela fica aí no meio termo. E esse meio termo é a condição de morno. E o morno o Senhor vomita. Eu ainda falei esses dias que na igreja de Laodiceia o Senhor estava do lado de fora da igreja. Porque o Senhor estava batendo, pedindo para entrar. Infelizmente, o Senhor tem estado do lado de fora de muitas igrejas, de muitos cristãos. E Deus está, o Senhor Jesus está batendo, lutando para entrar, mas muita gente está fechada. Então o que acontece com muita gente? Ele acaba buscando a Deus apenas quando ele tem um problema, buscando a Deus quando ele está em desespero, buscando a Deus para a solução de uma questão. Depois que a questão é solucionada, ele continua seguindo a vida dele. Ele busca a Deus quando ele tem um problema e em cima disso ele aceita qualquer coisa. E infelizmente, muitas vezes nós vemos isso dentro do cristianismo, práticas idólatras e muitas vezes também relacionadas a feitiçaria. Porque as pessoas, elas misturam, elas como eu tenho falado, customizam. E o que acontece com um cristão que acaba entrando nisso e não vivendo de acordo com a palavra de Deus? Ele acaba mais sendo customizado do que cristianizado. Tem um grande número de cristãos que foram customizados e não cristianizados. Tem muito cristão que ainda não conhece realmente a Deus, mas conhece a religião customizada. O evangelho customizado, que cada um foi lá e adaptou ao seu gosto. Então tem movimentos e situações várias que não condizem com a palavra de Deus. E aí as pessoas fazem movimentos vários em busca de uma mudança, em busca de riqueza, em busca da saúde, em busca disso, em busca daquilo. Não que Deus não queira que você seja próspero e tenha saúde, etc e tal. Mas eu quero te dizer que eu muitas vezes atendi pessoas dizendo que eu venho pagando muito caro para ter saúde, para ter prosperidade. E eu quero dizer a você que você não tem que pagar por isso. Jesus já pagou na cruz do Calvário. Você não tem que ir lá e comprar um brinde para receber cura, para receber libertação. Você não precisa ir lá e pagar por algo para receber cura e libertação. Você tem que crer em Jesus, recebê-lo como seu salvador, obedecê-lo. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que as suas promessas, as suas bênçãos vão acompanhar você. Talvez você está aí exausto. Você corre lá, corre cá, você já fez de tudo e você não tem paz. Mas eu creio que essa palavra cabe em você. É Deus falando como pode haver paz com toda essa idolatria e feitiçaria. Porque talvez é uma mistura. Servir mesmo ao Senhor Jesus, você não serve. Talvez você serve a uma igreja, você serve a um líder. Você tem mais fascinação por um líder, por uma igreja. Talvez você busca o lugar que você vai servir apenas por status. Porque você quer fazer parte da igreja luxuosa. Não digo que você não tenha que fazer. Só digo o seguinte, você tem que saber por que você está buscando a Deus. E algumas pessoas, elas estão buscando a Deus por status. Porque elas querem fazer parte do grupo social tal. Elas querem fazer parte de alguma coisa grande. Quando elas mesmas não tem nada. Nem vitória na vida elas não têm. Nem paz elas têm. E Deus não está preocupado com o que você está fazendo. Mas por que você está fazendo. Então talvez você é aquele tipo de gente que... Você não busca o Senhor pelo que Ele é. Você não está interessado em realmente ter um relacionamento com Deus. Talvez lamentavelmente, você só quer fazer parte. Parte de um grupo. Você idolatra algum líder. E você paga caro por suas bênçãos. Tudo, tudo é caro. Você tem que pagar por tudo. Sim, nós temos que dizimar, ofertar, fazer nossas ofertas a Deus. Porque isso é bíblico, apoiar a obra de Deus. Mas uma coisa é você apoiar a obra de Deus. Sendo fiel, praticando as leis espirituais. Outra coisa é você viver para pagar por coisas e pagar caro e muitas vezes até por suas vitórias. Porque Deus não faz negócio com o homem. É obediência radical que vai te levar a vitórias. É uma obediência radical que vai te levar a viver a glória de Deus. Obedecer radical é você realmente ser cristianizado. É você seguir a Cristo. Andar nas pisadas dEle. Obedecê-Lo. Compreendeu? É você colocar dentro do seu coração. Sim, eu preciso ter Deus na minha vida verdadeiramente. E andar com Deus verdadeiramente é assim. Se Ele te der vitória, você o ama. Se Ele não te der, você o ama também. Você não sai da igreja porque você tem um problema. Você não se entrega porque você tem um problema. Você não para porque você está desanimado. Porque você anda com Deus. Você conhece a Deus. E quem conhece a Deus verdadeiramente não o deixa. Então, se Ele te cura, você o ama. Se Ele não te cura, você o ama também. Porque você sabe que todas as coisas cooperam. E que há um propósito em todas as coisas. Eu não estou ensinando você a ser um passivo inerte. Acomodado diante dos problemas. Mas é sabido que às vezes, Deus tem algo com a gente. As coisas não acontecem como nós esperávamos. E na vida daquele que foi só customizado e não cristianizado, o que acontece? Ele desanima, ele para e ele sai em busca de um outro lugar que possa dar a ele a mudança da vida dele. Talvez você já passou por todos os lugares, já comprou todos os brindes, todo mundo já fez todo tipo de oração e imposição de mão. Você já ficou endemoniado. Já disseram que tem um feitiço na sua vida que nunca é quebrado. Uma maldição que nunca é quebrada. Já fizeram de tudo, já falaram tudo. Você já ouviu de tudo. Só a vitória que você não tem. Você não anda em vitória. Dá uma olhada na sua vida. Talvez você não anda em vitória. Você pode até ter recebido alguns livramentos. Mas você não anda em vitória. Mas por quê? Possivelmente você até hoje não foi uma pessoa cristianizada. Você ainda não conhece a Cristo profundamente. Não tem um relacionamento sério com ele. Ainda não o conhece de forma revelada. Consequentemente você só o busca por um problema. E quando o problema não é solucionado, ou você abandona a fé, ou você sai em busca de um outro lugar que te garanta solução sem que você tenha que mudar. Agora eu digo uma coisa para você. Deus está mais preocupado com a mudança da sua vida, com a mudança do seu caráter. Deus está mais preocupado com a mudança interna, com a sua mudança, do que em solucionar os problemas que você tem, do que em mudar as suas circunstâncias. E eu vou repetir. Deus está mais preocupado com a mudança, com a sua mudança interna, com a mudança da sua vida, do que em mudar as suas circunstâncias. Então, quando você ouve diferente, você fica correndo atrás só da solução e a mudança das suas circunstâncias. Quando na verdade Deus está lutando para mudar, é o seu interior, é o seu caráter que precisa ser mudado. Mais do que as suas circunstâncias. Deus pode mudar as suas circunstâncias? Ele pode e Ele quer. Mas, acima de tudo, Ele quer salvar a sua alma. Como pode haver paz com tanta idolatria e feitiçaria? Talvez você é um cristão, não sei, que pratica idolatria e pratica feitiçaria. E eu já te mostrei o que caracteriza pecado de idolatria e de feitiçaria. Talvez você sim. Talvez você na sua casa tem tantos brindes, e esses brindes que você comprou e pagou caro, são idolatrias. Como nós temos atendido pessoas, que após terem jogado fora todas essas idolatrias, foram curadas, foram libertas, problemas que estavam lá amarrando a vida delas há anos, amarrado mesmo, que não tinha solução, foram solucionados. Por quê? Porque elas estavam em pecado. E quando elas decidiram buscar a Deus, e fazer um pacto de fidelidade com Deus, e se livraram de todas essas coisas, e decidiram buscar a Deus, trabalhar essa mudança interna, obedecer a Deus, as coisas começaram a acontecer. Deus está buscando por você. Como pode haver paz, disse Jeú, com toda essa idolatria e feitiçaria? Você quer ter paz? Você precisa se livrar de tudo isso, mudar a sua conduta, tomar decisões, que vão mudar o rumo da sua vida com certeza. conhecer a Cristo verdadeiramente, andar com Ele, buscar a Deus verdadeiramente, buscar a sua face, e então a sua mão sempre estará aberta para você. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida, agradece a sua ajuda, ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano, e cuidado aos velhinhos e asilados, trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação, mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos, são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel, plante no reino de Deus, e dê condições ao Ministério Mudança de Vida, pregar o Evangelho. transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da Casa do Senhor. momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta Palavra abra os olhos dessa pessoa, e ajude a ver o que ela não estava vendo, e que ela tema ao Senhor, está na hora dela temer o Senhor, e começar a tomar decisões, que o Senhor espera dela, que ela tome posse dessa mensagem, e aja imediatamente, que o temor do Senhor faça parte da vida dela. abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, eu consagro tudo, que foi colocado para receber oração, e peço mudanças na vida de cada um. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis, que tem nos ajudado a manter o programa, que elas sejam muito, mas muito abençoadas e prosperadas. Desperta mais semeadores, Senhor, porque quem planta colhe, e se essa pessoa passar a semear no programa, uma mudança de vida hoje, com certeza ela vai ser abençoada. Mova pessoas para abençoarem a Tua obra, e para se aproximarem do Senhor cada vez mais. Fala aos corações, abra mentes, tira as escamas dos olhos, ajuda essa pessoa a ver e ouvir, meu Pai, que o coração dela seja rasgado, que ela se volte para o Senhor, e não para a religião. Adeus onde os programas estiverem chegando, que pessoas estejam tomando decisões radicais na vida delas. Obrigada a Deus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do descrevido é 0, operadora 11, 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Braz, é onde eu fico, e onde vou estar amanhã, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente, e vou esperar por você. Esteja entre nós. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto